E aí pessoal da VGBR, aqui eu faço seu carro, seja bem-vindos ao vídeo especial do Super Nintendo Bom, de novo eu aqui com os meus tops, que eu adoro fazer, me divirto muito fazendo a lista E foi de novo no... no YouTube não, porra, corta E foi de novo eu fiz a votação no fórum, no Facebook, no Instagram Então se você não segue a gente em nenhum desses três lugares, você perdeu a oportunidade de participar Os links vão estar aí na descrição para o próximo top, que vai ter com certeza E então a gente abriu um tópico lá no fórum e um post no Facebook falando quais são os jogos mais memoráveis do Super Nintendo Que fez o console maravilhoso, o maior console de todos os tempos, na minha humilde opinião, gamer E com certeza se você gosta de videogame, você já jogou esse videogame No meu caso foi o primeiro videogame que eu joguei na minha vida Eu era bem criança e praticamente não zerei nada nesse videogame na época Mas depois revisitei ele e joguei os maiores títulos aí Então vamos a eles Lembrando que o nosso top não é em ordem de melhor e pior Muito menos eu votei Então se você quer dar algum hate Dá um hate para o pessoal que votou, que eu vou falar o nome no final do vídeo Bom, e o mais votado de todos Não, acho que eu vou começar pelo menos votado, né Bom, o primeiro jogo na nossa lista Não teve aí muitos votos, mas ele acabou entrando na lista dos 10 jogos mais memoráveis do Super Nintendo Que é o Final Fantasy VI Que eu não consigo falar muito sobre esse jogo porque eu não joguei Mas eu vi pessoas jogando, principalmente em emuladores da vida ou em portátil e tal E eu sei que, pô, Final Fantasy é um título muito famoso por si só Um JRPG Que as pessoas falam que o 6, eu pedi para as pessoas falarem um pouco da experiência delas com alguns jogos E quem votou no Final Fantasy VI falou muito do enredo, dos personagens E como isso é desenvolvido E coisa que para essa época acaba sendo raro Então, é muito interessante estar um RPG nessa lista Sendo que a maioria das pessoas que votou jogou quando criança e não tinha em português Se tinha em inglês era muito Eu já vi gente falando que jogou em japonês esse jogo Então, tipo, é muito foda ver como nós gamers brasileiros temos amor aos jogos E ultrapassamos qualquer barreira para jogar um título, jogando ele até em japonês E ainda mais um título que tem um foco na história, no enredo e nos personagens E tem os nomes das magias que você tem que usar e etc e tal É um RPG de turno Você está vendo um pouco dele aí na tela Logo em seguida aí na lista aí, quase com o mesmo número de votos Um pouquinho acima Tá TMNT, é assim? Turtles in Time, mano Que é o jogo da Tartaruga Ninja Turtles in Time, mano O jogo da Tartarugas Ninja Caralho, mano, é um cooperativo, é um dos mais divertidos Porque ele não é tão difícil igual a maioria dos jogos do Super Nintendo E porra, mano, quem é da época assistia Tartarugas Ninja E eu lia padrinho e aí você vai jogar o game E caralho, é muito foda E uma menção especial aí para aquela tela da água, né? Que sempre as telas da água são um inferno E aquela que você vai tipo em cima meio que de uma prancha, né? Umas tábuas, assim, eu não lembro muito bem E eu lembro que nesse game, quando você mata os inimigos, eles explodem Em vez de sair de... Se a gente sumiu, de tipo sangrar, né? É muito engraçado esse tipo de detalhe que os desenvolvedores colocaram Ele é um jogo beating up, plataforma Então é aquele clássico jogo de, mano, andar e sair dando porradinha em todo mundo Os chefes não são tão difíceis quando jogados em multiplayer Então, puta, merece estar nessa lista Realmente um jogo memorável do Super Nintendo Acho que eu joguei Se falando, agora eu lembro É? Muito bom, né? Agora, com um pouco mais de votos do que Final Fantasy E Tartarugas Ninja Super Metroid Caralho Esse é um jogo fodástico do Super Nintendo, velho Não é o primeiro título do Metroid Mas eu diria que, assim, na minha opinião Ele é um... De Metroid 2D, ele com certeza é o mais memorável É o do Super Nintendo Caralho, tipo Os puzzles Os chefes É... A variação de armas E de... De... De itens E de coisas que você faz É surpreendente É maravilhoso Você jogar com a Samus E... E... E o gráfico Ele tem umas cores É uma paleta de cores muito interessante Então, tipo, você tá numa fase Mais dark, assim, tudo é meio azul e meio escuro Você tá numa fase que tem mais fogo Ou que... Que você pegou, né? A ideia E... É maravilhoso esse game, mano É... O jogo não tem muita história Muito enredo, né? Isso fica mais em segundo plano É um jogo focado no gameplay, mano Tipo, é um jogo focado na progressão desse gameplay E... Assim, na época você não tinha muitos jogos Que precisava ser jogado muitos dias, né? Tipo, você não pega e zera de uma vez E Super Metroid é um deles Tipo, eu pelo menos não consegui zerar Nenhum em dois ou três dias, né? É um jogo que você tem toda uma progressão E... Porra, isso mudou o jeito de se pensar O videogame na época, né? Você tem muitos jogos Que vão na onda de Super Metroid Super Metroid, até o próprio Castlevania Que já tem na época Ele acaba, depois do Super Metroid Ele acaba seguindo essa onda do Metroid De ter um mapa Onde você revisita os pontos Que você já foi Com itens diferentes E vai abrir locais novos É... É simplesmente... É isso Merece estar nessa lista Com o mesmo número de votos de Super Metroid Nós temos Super... É... Super Mario Kart, mano Caralho, é tipo... É óbvio, né? Mario Kart tem que estar nessa lista É... É o primeiro título, né? Do Mario Kart E... Com certeza É um dos melhores também Então, tipo... O Mario Kart Não tem muito o que falar, né? Todos os títulos que saem Do primeiro a esse e o último que tem São excepcionais Do jogo multiplayer Maravilhoso Da época Você tem uma... Simulação De um 3D ali, né? Quando você faz a curva O bonequinho muda Os sprites dele, né? Dando uma sensação De que ele é um boneco 3D Quando, na verdade... É... Ele tá te enganando, né? Tipo... Ele coloca um sprite Do bonequinho parado Outro do bonequinho Fazendo a curva E isso dá a sensação De que o boneco é 3D Puta... Isso pra época... Caralho Tipo... Era maravilhoso, né? Fora também que o cenário também brinca com isso Então as árvores Também tem essa brincadeira Um jogo também muito, muito, muito colorido E que junta aí a galera Do universo da Nintendo Pela primeira vez aí Pra fazer um jogo Que brinca com isso, né? De... A galera vai andar de kart junto, né? É uma ideia maravilhosa Um jogo divertidíssimo Multiplayer Diver... Divertidíssimo Merece com certeza Tá nessa lista Então, Super Mario Kart Agora a gente vai Pra Street Fighter 2 Não é o primeiro jogo do Street Fighter Mas é o primeiro jogo memorável do Street Fighter O primeiro jogo do Street Fighter Eu nem sei pra qual console que é Mas... E realmente nunca nem vi ele E então o primeiro que eu tive contato Eu acredito que a maioria das pessoas Foi esse Street Fighter 2, né? Tem várias versões de Street Fighter Street Fighter Turbo e Alpha E o caralho, né? Como sempre a Capcom Fazendo um milhão de versões No mesmo game, né? E inclusive o Street Fighter 2 A primeira memória que eu tenho De jogar a Super Nintendo É jogar Street Fighter 2 E... Também, né? O jogo que... Pra época dele O jogo mais marcante De jogo de luta Até depois chegar O Mortal Kombat, né? Que consegue aí rivalizar Mas Street Fighter é uma marca Assim, gigante Desde o começo até hoje E... É genial esse jogo, né? Eu nunca fui um mestre em jogos de luta Mas sempre gostei Sempre me diverti muito E Street Fighter 2 Foi o primeiro título Que eu me lembro de ter jogado no videogame Em console de mesmo Que foi o nosso item Com a mesma quantidade de votos Que Street Fighter 2 Mega Man X Esse sim É... Caralho, mano Tipo Mega Man Já era uma série difícil Assim, né? Eu não tive a oportunidade De jogar os títulos De... Nintendinho É... Então não sei da dificuldade Sei de ouvir falar Mas também O primeiro contato Que eu tive com o Mega Man Foi o Mega Man X Do Super Nintendo, né? Aqui especificamente O que entrou na lista Foi o Mega Man X1 O X2 chegou perto De entrar na lista Do... Do... Top 10 Ficou ali em décimo segundo Décimo terceiro lugar O que é interessante Dois jogos da mesma franquia Entrarem Numa lista de top 10 Jogos mais memoráveis De Super Nintendo Mega Man X Tem um dos últimos Chefs mais difíceis Que eu consigo me lembrar Da era dos videogames Ele inclusive Entrou no meu Top 5 Momentos mais difíceis Dos jogos Que eu já fiz No meu canal Anteriormente Não vou deixar o link aqui Porque o canal não existe mais Mas é isso, mano Realmente absurdo O jogo Não só absurdo de difícil Mas absurdo de memorável Também E outro que também ficou ali Aproximadamente Com os mesmos votos Um pouco mais Foi Donkey Kong Country O que eu tenho que falar Da série Donkey Kong É tipo Eu gosto dos três títulos Que tem no Super Nintendo Gosto dos títulos Que tem no 64 Depois você tem Títulos do Wii E do Wii Que também são fenomenais Do 3DS Então eu tipo É uma franquia Que tipo Começou bem E melhorou muito Depois teve uma Uma quedinha E aí voltou com tudo agora Um jogo de Plataforma incrível Pra época Ele tinha um gráfico Meio diferente A gente estava acostumado Com tudo Meio desenhado Ele vem E traz Umas Uns fotos Fotorrealismo Assim Se eu posso Chamar assim Um falso 3D Também Onde o macaco Também tem Todo um Um volume E E as telas Também Tem aquela Da chuva Aquela da neve Do gelo São telas muito bonitas Pra época Fora que Assim Na minha opinião Uma das trilhas Mais memoráveis Dos videogames São as trilhas Do Donkey Kong Country Tanto 1 Quanto 2 Quanto 3 Então tipo É só tocar Aqui mano Você pode Tomar de for Que você vai Saber Que aquela música É do Donkey Kong É simplesmente Genial É uma plataforma Muito difícil Eu acho ele Mais difícil Do que o Mario Em questão As últimas telas Vão ficando Mais complicadas Ainda mais Se você jogar No console mesmo Onde você tem O save Só na Menininha Lá E não tem O save state Não tem o auxílio Do save state Que tem no imunador Eu conselho você A ter essa experiência Porque É penosa Em terceiro lugar Na nossa lista Olha Eu não colocaria Esse jogo Em terceiro lugar Mas a quantidade de votos Colocou ele Em terceiro lugar Zelda Link to the Past Legend of Zelda Link to the Past Ficou em terceiro lugar É merecido Ele tá no top 3 É A maioria das pessoas Que fez uma lista Colocou ele Nessa lista É um jogo Também não é o primeiro Zelda Né É Mas Diria que Ele dá um passo Além Dos Anteriores Em questão de tamanho De mapa De posicionamento Das dungeons A forma como você Pode fazer Essas dungeons São completamente Livre Isso Tipo Você Pode fazer Esse cristal Esse cristal Esse cristal Na ordem que você quiser Os gráficos Filha sonora Também É um jogo Extremamente completo Pra época É um jogo Gigante Completo O que isso Na época Era tipo Você tem que ser Super Metroid E Zelda E Com esses Com essa Dimensão De jogo Então É merecidíssimo Ele tá Nessa lista Eu Como Alguns já sabem Sou fanático Por Zelda E Link to the Past Com certeza É um dos melhores Títulos De todos Do Zelda Tipo É Maravilhoso E A última tela É muito difícil Vai tomar no cu Quando eu era criança Eu larguei Não Zerei a porra Do bagulho Tive que voltar Depois de velho Jogar de novo Pra fazer a última tela Então Porra É isso Legend of Zelda Link to the Past Terceiro lugar Mora no meu coração Em segundo lugar Também Muito merecido Mano Acho que O maior JRP de todos os tempos Chrono Trigger E agora eu falei certo Seus filha da puta Que fica me enchendo Saco No fórum Chrono Trigger É Tipo Já falei dele Aqui Né No canal Porque ele realmente É um dos melhores jogos De todos os tempos É Um dos melhores RPGs De todos os tempos Num Dream Team Que se juntou Pra fazer isso acontecer Juntou a Square Juntou Galera do Final Fantasy Juntou a Kira Toriyama Do Dragon Ball Pra fazer isso acontecer E é simplesmente Um jogo Incrível Ele tem uma Um mito Por trás dele Assim Uma aura Uma magia Que tá em torno Desse game Que ele Tudo nele É tão especial Sabe Os momentos Memoráveis E Puta Do enredo E as reviravoltas E a trilha sonora E caralho mano É tudo muito intenso E muito genial Tipo É um jogo Que porra Se você não jogou Vale a pena jogar ainda hoje Tem aí pro DS Se eu não me engano Uma versão Né Com umas melhorias E tal É É fantástico É um jogo Que merece Tá aqui Em segundo lugar Porque Porque sim Velho Porque é É fodástico Se você não jogou Joga A Pronto Trigger Sensacional E em primeiríssimo lugar Caralho Não tinha como Ser outro game Por mais que eu queria Que fosse o Zelda Alguns queriam Que fosse o Chrono Trigger Eu acho que é unânime E essa lista Só mostrou isso Quando você pensa Em Super Nintendo Você só pensa Em uma coisa Em um jogo Vem na cabeça De todo mundo É um jogo Que Sei lá A galera fala Que Pokémon GO Ultrapassou barreiras E que pessoas Não gamers Jogavam E que pessoas Que não jogavam Videogame Conheciam Mas isso aconteceu Há muitos anos Atrás Com Super Mario World World Palavra difícil Do caralho de falar Super Mario World Que é Um jogo Que todo mundo Já jogou Já ouviu falar Por mais que tenha Jogado uma tela Uma fase Mas é um jogo Que tipo Ele é marcante Ele mudou A forma De se pensar Os jogos De plataforma Completamente Você tem toda Essa progressão Você tem telas Com boss Você tem telas Temáticas Então você tem Um ambiente todo Com fases de água Um ambiente todo Com fases de Não sei o que Com fases de planta Com fases de Montanha Então É isso mano É um jogo Que ele não Ele não fica Só ali no console Ele é um jogo Que ele tá Na cabeça Tô forte mano É um jogo Que tá No imaginativo Da galera Já sabe Você fala em Super Nintendo Eu tenho certeza Que a primeira coisa Que vem na sua cabeça É um console Com a fita do Mario World Enfincada ali É Ele não é o primeiro Mario Ele é o Mario 4 Se eu não me engano Se você for colocar Os Marios Em ordem Cronológica Então você tem O Mario já era Um título grande Super Mario 3 É um título Igualmente Importante Igualmente Memorável Mas não tá No imaginativo Não tá Na boca De todo mundo Na cabeça De todo mundo Como o Mario World Ficou Marcou Uma geração Inteira Então Tipo A minha irmã Que jogava videogame Não gostava do Mario A minha mãe Se ouve a porra Da música Ela sabe Que é Mario Por conta desse jogo E aí depois Você vem Óbvio Com o Mario 64 Que não só Consolida o gênero Como também Reinventa E traz coisas Grandiosas Que até então Não tinha sido Vistas até hoje Então Caralho É muito merecido Esse primeiro lugar Do top 3 Essa lista de 10 São todos muito merecidos São jogos muito marcantes Muito memoráveis Eu queria fazer Três menções honrosas De jogos Que quase entraram No top 3 Então o décimo primeiro Décimo segundo Décimo terceiro lugar Que eu acho Que merecem ser citados aqui Que são jogos também Muito marcantes Que é Yoshi Island Que Caralho mano Ele é tipo Super O pessoal chama de Super Mario World 2 Eu acho que no título Do jogo Tá escrito isso Ele é um jogo Ele é um Plataforma Que quando eu lembro Quando eu era criança Pensei tipo Ah pô Mario World 2 Que merda Não sei o que E aí você vai jogar E vê que ele é Completamente diferente É tanto as cores E a proposta O jeito de progredir No jogo O jeito de se pensar Em plataforma Ele traz Uma proposta Diferente Então é um jogo Que merece Estar citado aqui O International Super Soccer Que é um jogo De futebol Que tipo Caralho Também Tipo Eu curti Eu não gosto De futebol Era muito foda É um jogo Que faz o juiz Virar cachorro É um jogo Que mano Dá lá pro cara Tipo Você vai Pegar A bola Mandar pra Grande área Com o Goleiro Se o cara Ficar na frente O cara pega a bola E faz o gol É um jogo Que também Muito memorável E Goof Troop Que caralho É o melhor Co-op Tipo De quase todos Assim É um jogo Que eu me diverti Muito jogando Que é o jogo Do Pateta E do Max Então Marcando Entrando Com os jogos Da Disney Que são muito Marcantes No Super Nintendo Então o Goof Troop Que ficou em 13º lugar É importante citar Esses 3 jogos Essas menções honrosas Bom Se você curte o jogo Eu peço que você Mostre pra um amigo Um barulho nostálgico Falando de Super Nintendo Eu quero continuar Falando de Super Nintendo Então eu quero que vocês Entrem no fórum Ou na nossa página Do Facebook Ou seguem a gente No Instagram E fala aí O que vocês Quais são as pérolas Do Super Nintendo Aqueles jogos Que são Fodas Que são Perfeitos E que pouca gente conhece Ou que não entrou Na grande mídia De games E que não foi Não é muito falado Eu quero que vocês me falem Que eu vou fazer Uma lista com 10 Dessas pérolas também Então deixa o seu joinha Se inscreve no canal E tchau Obrigado